E fala aí galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark A gente tá aqui com Sniper 3D Assassin E vamos continuar aqui galera, eu dei uma jogada aqui em off Tô no nível 7 E o jogo realmente é muito monstro, mano Eu já melhorei nossa arma aqui, ó Tá aqui ela, bonitona, pá Se você viu o último vídeo, você lembra como ela era, bom, bem pobrezinha Mas não tinha quase nada Agora já tá com mais pente O corpo melhorou A gente tá com uma boca de arma aqui melhor Uma mira bem mais top Então ele ficou bem melhor galera Então a gente já tá virando, mano, se assino profissional mesmo Caçador de recompensa Só que a gente só mata bandido, mano Então, o bagulho é top Então galera, se você ainda não é inscrito no canal Desce aqui, se inscreve no canal Já clica no sininho de notificação pro YouTube te avisar Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal do Shark Já deixa aquele like pra fortalecer Compartilha com seus amigos aí que curte Principalmente jogo de tiro galera Aqui tem vários, vários jogos no canal pra você Se divertir, conhecer jogos novos Se quiser ver algum jogo novo no canal Deixa nos comentários que eu trago pra vocês também Beleza, galera? Então vamos lá Vamos nas missões aqui Eu tenho que melhorar muito, né? Missão desafiadora Bom, não vou pegar ela ainda Então a gente já tá aqui, ó Improcurados, mano A gente já tá na 18ª missão Vou fazer uma aqui Se a gente vai ver rapidão A gente vai caçando bandido aqui na cidade, galera Então o cara aprontou Fez cagada Tá na rua Vai morrer, mano Vai morrer Porque o bicho pega Aqui, ó Criminoso procurado Bate de traficante de drogas Nome Henry Miller Nasceu em 81, mano Procurado por ciberterrorismo Homicídio e afiliação com grupos terroristas Último pelo último visto Pela última vez Iniciada de Botafogo Olha lá, olha bem a foto Beleza, vamos achar esse cara, então Jaquetinha Não é, não tem o fone Aqui, tá de cheirinho Aqui, ó É o parceirinho aqui Esse já é E, mano A gente está com um tempo, mano Mais um que já é, galera A gente está fazendo Um bom trabalho, mano A gente está limpando a sociedade Dessa corja, galera Opa Joguinha grátis, então Tem anúncio, né Vamos lá A gente tem a nossa missão primária Aqui também Só que a gente tem que melhorar Um pouco nossa arma, mano Então, quer saber Vamos melhorar lá Pra gente fazer Essa missão Melhorias aqui Melhorar o município Munição Não, tem que ser o zoom, mano A mira aqui, ó A gente vai ter que melhorar ela, galera Olha que top Vai ficar Salvamos Melhoramos ali A gente tem que melhorar também o dano Então vai ter que ser a munição Nossa, vai gastar uma nota Uma nota, mano Beleza Melhoramos a nossa arma aqui Silenciador ainda está muito caro Tem que melhorar a boca da arma também Aumenta o alcance E o dano Galera, já que a gente está melhorando Vamos a forra Melhorar aqui também E o pente também, galera Vamos lá Isso aí eu tiro Então eu consigo carregar mais Ó, que monstro Gastamos muita grana, mano Gastamos quase 10 mil aí Não sei Então, agora a gente vai pegar aquela missão Aí, ó Da força especial aqui Vamos lá Salva Ou é a primária? Ah, a gente já viu só a primária Depois a gente vai na força especial, galera Vamos ver o que vai ser o B.O.G. A gente vai ter que resolver, mano Vamos lá Xenofobia Derrubou atiradores Quem é dizendo Tocando o terror E agora estão tentando eliminar Todos os estrangeiros Um deles está perseguindo Um grupo de turistas na rua Proteja-os Beleza A gente vai tocar Quem quer A chama Caraca Já é, irmão Arreu com o meu tiro ali Vamos seguir Não, não passa Toma no pescoço, velho Você é louco Mas vai matar a gente na minha cidade aqui Não, irmão Mais uma missão concluída Mais uma propaganda Mano, o bagulho está monstro Agora sim, ó Atrás das linhas inimigas, mano Vamos matar aqui Vamos ver o que a gente pega Depois que uma batida Saiu errado O policial John Smith Acabou preso em um telhado Com um criminoso Limpe o caminho Para o policial Irmão Alguém ficou louco, hein Vamos salvar a polícia, galera Agora o bicho vai pegar, hein, mano Vamos lá A gente tem que salvar o cara Ó, tá vendo? Acho que ele ali Nosso policial A gente tem um bandido aqui Esse já era Mais um bandido ali Já era Cadê tem mais um? Se tem não tô vendo, mano Eita Ah, tem aqui Aqui já era Aqui já era Tem mais um ali, ó Tem que buscar logo Buscar logo Aqui já era Onde tem mais? Tem mais É pra ter mais Fez a volta Beleza, mano Beleza, mano Só vamos o cara, velho Só com tiro na cabeça Essa foi bem simples, mano A gente já voltou até a grana Que a gente tinha antes E, mano Foi simples, mano Pode falar Pode falar Os caras não foram A resistência nenhuma, mano Vamos continuar aqui Em menos de escuro, galera Vamos ver qual que vai ser Essa delícia aqui E quanto de grande Isso vai dar pra gente 1.400, quase 1.500 Beleza, vamos lá E partiu Saco explosivo Elimine o homem Que está fazendo uma chamada Após diversas tentativas Frustradas de hackear o banco Tom 413 Quadr, né Resolveu sacar Todo dinheiro usando a força bruta Mate antes que ele faça uma chamada E ativos explosivos Beleza A gente não tem foto nenhum Do carro Então a gente tem que identificar Quem quer ele Será que esse cara aqui? Não sei, mano Não sei Agora tá, tem assim Tá esperto aqui Pegar o telefone É ele Galera Que não, irmão Que não Mais uma Vai estragar o enterro Mesmo, galera Não sei Vem o meu Oito Mano Tá ficando um mito Desbagulho, velho Uma arma top Eu quero ver Eu pegar a gente Agora aqui Mas não vou comprar ainda não Que bagulho Apesar dá pra comprar Sim, mano 10.800 Chega Chega a porta A restar Não é vendida Para os nossos comerciais locais Se não chegar A porta A gente vai comprá-la Começou o diamante Beleza Então a gente vai lá Tipo Mano Mais uma missão aqui Concluída Com êxito Sem nenhuma Vítima Inocente Galera Então, mano Vou ficando por aqui Porque a gente tem que descansar também E, mano Muito, muito louco Esse jogo, cara Realmente Vale, vale a pena Você tá jogando aí Se curtiu o vídeo Tá ligado Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Mano Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Aqui Na nossa Vamos por aí, mano Central de caça Nossa, o jogo aqui Muito, muito top, mano Que, cara Eu tô curtindo demais jogar Bom, então Se curtiu o vídeo Deixa o like Se não for inscrito Se inscreve no canal E eu vou fazer parte Da Família Shark Beleza, galera Valeu É nóis Até o próximo vídeo E fui